Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor, a nossa saudação a você e a todos que em algum momento durante o dia estará assistindo mais um programa Palavra de Paz, com certeza abençoando diariamente a sua vida com ricas poções da Palavra de Deus. Eu quero deixar hoje o texto do Salmo 30, no versículo 2 e o versículo 3, onde o salmista Davi diz o seguinte, Que Deus guarde esta rica Palavra nos nossos corações. O texto, em nota, nos traz este clamor de Davi, que é restaurado pelo Senhor. É evidente que havia ali um certo temor no seu coração, O temor da morte, o temor, de fato, aonde permeava o seu coração e naturalmente trazia ao salmista um tempo de reflexão. É importante dizer que este texto não é direto. Davi, ele clama a Deus por socorro. Ele reconhece que o Senhor, o saraste, e aí intitulamos algum problema físico, mas também espiritual. Ele diz que da cova fizeste subir a minha alma. Ele reconhece que o Senhor o tirou, o resgatou, o restaurou da morte. E quando nós clamamos a Deus, Ele é poderoso para salvar, sarar o nosso físico e a nossa alma. Davi, ele temia a morte, porém, ele reconhece que Deus o livra. Nós temos que entender que a vida pertence a Deus. Deus, não pertence a nenhum de nós. Deus, pela sua graça e misericórdia, nos permitiu estar neste mundo, onde o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mão. Mas é importante dizer que devemos reconhecer que quem nos livra é Deus. Ele preserva a nossa vida quando Ele tem propósitos com ela. Ele traz vida também aonde não há mais vida, porque tudo é possível para Deus. Os impossíveis dos homens, a Bíblia diz, são possíveis para Deus. Por isso, reconheça que em Deus nós encontramos o refúgio. Em Deus nós podemos clamar. E Ele, somente Ele, é soberano para sarar, para permitir que vivamos. E para também nos livrar da morte. Por isso, que Deus abençoe a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do nosso Deus. Deus, eu quero orar por você e com você, onde está lá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, e pela Tua palavra, reconhecemos, Senhor, que só o Senhor, Sara, só o Senhor Pura, só o Senhor Liberta, só o Senhor Livra-nos da morte. Que o Senhor possa abençoar esta pessoa que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Esperamos você no nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe mais uma vez a sua vida.